E aí, tudo bem com você? Comigo? Beleza! E agora vamos falar sobre a nossa boa sorte mini de outubro. Tem uma matéria aqui muito interessante. Pais separados. Como levar essa situação numa boa? É um pouquinho complicado, mas dá pra levar sim, tá? ABC do amor. Dicas para arrasar na conquista. As previsões de outubro. Signos e ciúme. O jeito de agir de cada um. Quer um toquezinho sobre como é o ciúme do canceriano? Cuidado, hein? Para o fofo desse signo, basta qualquer sinalzinho para ele ficar inseguro e fazer a maior tempestade em copo d'água. Boa Sorte Mini traz cinco testes. Um deles é para... Qual é o seu estilo? Romântica, clássica ou roqueira? Confira lá em Boa Sorte Mini, em todas as bancas do Brasil. Tô esperando você lá, menina! Tchau! Tchau! Obrigado.